Oi amor! Olha, deixa a mamãe explicar uma coisa pra você. A gente tá com uma doença no mundo todo. No mundo todo? No mundo todo. É o coronavírus, olha pra mamãe. E é um bichinho bem malvado, que tá fazendo um monte de gente ficar dodói. Principalmente as pessoas bem velhinhas e criancinhas, sabia? Então eu vou te explicar pra você como é que é esse bichinho. Ó, você tá vendo nessa água aqui? Tem um monte de bichinho, tá vendo? Esses são os bichinhos malvados. Ó, coloca a mão aqui, o dedinho. Esse dedinho, que o outro você pegou na água. Ó, coloca o dedinho aí dentro. Enfia bem dentro do dedinho. Coloca bem no meio. Isso, mexe, mexe o dedinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, pega o seu dedo. Tá vendo o tanto de bichinho que ficou? A mamãe manda você lavar a mão, não manda? Manda. Sabe por quê? Ó, lava a mão aqui nessa água com sabão. Isso, lava o dedinho bem direitinho. Lava e tira todos os bichinhos que ficou. Lava e tira todos os bichinhos. Tirou tudo? Uhum. Agora, ó, coloca a mão de novo aqui, o dedinho. Viu? Olha aí. Os bichinhos se afastou tudo. Sabe por quê? Eles têm medo de sabão e água. Ó, agora coloca de novo o dedo. Tá vendo? Eles se afastam tudinho. Deixa a mamãe fazer, ó. Ó, tá misturado porque a mão da mamãe não tá com sabão. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tá vendo? Ó, o tanto de sujeira que ficou no dedo da mamãe. Tá vendo? Tá vendo? Agora, se a mamãe lavar aqui, ó, no sabão, ó, sai tudo de um bicho. Tá vendo? Agora, ó, olha, se a mamãe colocar aqui, o que que acontece, ó? Os bichinhos tudo se afastam, tá vendo? Eles têm medo de sabão. Pera aí, deixa eu misturar pra você fazer de novo. Coloca no meio, lava lá no sabão. Olha, bichinho. Isso, lava os bichinhos, lava os bichinhos tudinho. Pronto, por isso que a mamãe fala pra você lavar a mãozinha. Lava aí, como a mamãe ensinou. Abra a torneira. Pega lá mais sabão. Tá bom. Tá bom. Agora esfrega. Esfrega que nem a mamãe falou. Isso. Os dedinhos. Os dedinhos atrás. Isso. Parabéns, agora enxágua. E esfrega do mesmo jeito também. Não mais, ainda tem sabão. Ainda tem sabão, lava mais. Saiu o sabão todo? Amiguinhos, na minha mãozinha. Eu sei. E aí 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 E aí